Por que, Grugru, vem pra cá bem rapidinho, Grugru, porque a Tassielli esteve aprontando todas, Grugru, por aí, a Tassielli andou aprontando, andou, né, dando uma de cantora. Vem pra cá, Grugru, corre pra cá, vem comigo aqui na frente, Grugru. Você está funcionando? Rapaz, que elegância é essa, né? Otávio, eu falei, eu estou triste. Por que você está triste? Estava preparadinho, aí começou a chover. Você não tem mais sorte, a chuva, a chuva não está colaborando nos sons ao vivo. Eu sou do sinto, eu não posso. Eu sei que você também gravou o material por aí, onde foi isso? Foi lá do cartóculo. Do cartóculo, né? Olha aí, hoje não vai dar tempo, mas amanhã, vamos passar ele, né? Amanhã nós vamos passar, mas a Tassielli com o Miquel e o Chão estiveram na resenha dos músicos, né? Super fácil. E aí, será que deu certo? Será que soube cantar? Não, ela cantou, ela tentou, né, Otávio? Tentou, né? Às vezes é melhor tentar do que saber, né? Vamos acompanhar? Vamos. Vamos ver se deu certo a Tassielli dando uma de cantora. Acompanha, Otávio. A Tassielli teve a audácia de falar na minha cara que eu não danço bem. Agora é a vez dela. Bora ver se ela consegue cantar também. Bora lá. Desafio aceita, hein? Bora ver. Tassielli. Música Eu dancei mal, todo mundo me julgou. A Tassi ele cantou desse jeito, todo mundo aplaudiu. Ele não vai não, vai não, ele não vai não. Estamos aqui com meu amigo Otávio Pernambucano, e aí, se garantiu? Rapaz, eu pensei que eu cantava ruim, até conhecer a cantoria da Tassi ela, aí eu tive a certeza que eu estou no rumo certo, estou no rumo certo. Tu me fez lembrar do que eu acabei de falar, dancei mal, todo mundo me julgou, Tassi ele cantou daquele jeito, todo mundo aplaudiu? Eu do mesmo jeito, né, canto é melhor, e ninguém me deu um 10, aí tá sendo vem e ganha 10, todo mundo, vê se pode uma coisa dessa. Isso é a vantagem de ser bonito, né? Viu aí, ô Grugru, o que é que tu tá fazendo? Vim pra cá, uai. Ei, Grugru, você viu aí o que é que aconteceu? Na verdade eu não gostei, gostou? Você gostou, Otávio? Eu não gostei muito não, né? Eu devo falar sua cara, eu preciso nem falar nada, Otávio.